Vamos entrar no 15º capítulo aqui deste livro, já passamos bem da metade, teremos mais umas duas ou três lives ainda para tratarmos desse tema. O sexto planeta era dez vezes maior, era habitado por um homem velho que escrevia livros enormes. Aí o homem velho vai dizer, bravo, eis um explorador, exclamou ele, logo que viu o príncipezinho. O príncipezinho assentou-se na mesa, ofegante, já viajara tanto. De onde vens? Perguntou o velho. Que livro é esse? Perguntou-lhe o príncipezinho. Que faz o senhor aqui? Ele vai dizer, sou geógrafo, respondeu o velho. Que é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um sábio que sabe onde se encontra os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. É bem interessante, disse o príncipezinho, eis afinal uma verdadeira profissão. E lançou um olhar em torno de si no planeta do geógrafo. Nunca havia visto o planeta tão majestoso. O seu planeta é muito bonito, haverá oceanos nele? E aí o geógrafo disse, como hei de saber? Ah, o príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Como hei de saber? Disse o geógrafo. E cidades e rios e desertos? Como hei de saber? Disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo. Ele vai dizer, é claro, sou um geógrafo, mas não sou um explorador. Há uma falta absoluta de exploradores. Não é o geógrafo que vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito mais importante para estar passeando. Não deixa um instante a escrivaninha. E aqui, esse tipo humano aqui do geógrafo, é um tipo humano que doutor Plínio, em certa ocasião, ele quis descrever. Doutor Plínio descreveu quem era este tipo de pessoas, que propriamente aqui é representado por esse geógrafo. São as pessoas, por exemplo, que quando tem, essa pessoa tem às vezes uma função, às vezes são os estudiosos. Doutor Plínio chamava de caneca amassada. O que quer dizer uma caneca amassada? É aquela pessoa que, por exemplo, ela pode falar horas, horas e horas a respeito do maravilhoso, a respeito da beleza, mas na hora mesmo dele tomar, por exemplo, um café, um chá, vai ser um próprio, uma caneca toda amassada, toda suja, toda complicada. Por quê? Porque é uma pessoa que tem a doutrina, mas é uma pessoa que não vive aquilo da qual propriamente ela estudou. Então, essa é a psicologia da pessoa que é uma caneca amassada. Vejam, é um homem que se preocupa em estudar a geografia, mas é um homem que não se preocupa em conhecer a geografia. É típico de uma pessoa que ficaria contente se desse para ele uma oportunidade de visitar um país. Ou desse para essa pessoa um mapa daquele país, talvez ele ficasse mais contente com o mapa do que propriamente com a possibilidade de visitar o lugar. E aí, esta é a imagem aqui representada propriamente desse geógrafo. Ele vai dizer assim, Por que um explorador que mentisse produziria catástrofes nos livros de geografia, como um explorador que bebesse demais? Por que? Perguntou o príncipezinho. Porque os bêbados veem dobrado. Então, o geógrafo anotaria duas montanhas onde há uma só. É interessante. Aí vai dizer, Conheço alguém, disse o príncipezinho, que seria um mau explorador. Aí o príncipezinho começa a recordar daquele bêbado que ele conheceu no planeta anterior. E aí ele vai dizer assim, É possível, pois bem, quando a moralidade do explorador parece boa, faça uma investigação sobre a sua descoberta. Vai-se ver? Não, seria muito complicado. Mas exige-se do explorador que ele forneça provas. Tratando-se, por exemplo, de uma grande montanha, ele trará grandes pedras. O geógrafo, de súbito, se entusiasmou. Mas tu vens de longe. Tu és explorador. Tu me vais descrever o teu planeta. E o geógrafo, tendo aberto o seu caderno, apontou o seu lápis. Anotam-se primeiro a lápis as anotações dos exploradores. Espera-se para cobrir a tinta que o explorador tenha fornecido provas. Então, interrogou o geógrafo, Onde eu moro, disse o príncipezinho, não é interessante, é muito pequeno. Eu tenho três vulcões. Dois vulcões em atividade e um vulcão extinto. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe, repetiu o geógrafo. Também tenho uma flor. É interessante a gente ver o amor que o pequeno príncipe tem por essa flor, como é o símbolo de tudo aquilo que ele ama, de tudo aquilo que ele se entrega. É como quase que fosse o símbolo também de um chamado, de uma vocação. Mas nós não anotamos as flores, disse o geógrafo. Por que não? É o mais bonito. Ou seja, ele dizia que o critério das coisas que deveria aparecer dentro do livro de geografia não era propriamente as coisas que são maiores, mas sim as coisas que são mais belas. Esse que deveria ser o critério para este livro do pequeno príncipe. E aí ele vai dizer o seguinte. Por que as flores são efêmeras? As flores são efêmeras. O que quer dizer efêmera? O pequeno príncipe pergunta. As geografias, disse o geógrafo, são livros de mais valor. Nunca ficam fora de moda. É muito raro que um monte troque de lugar. É muito raro um oceano esvaziar-se. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem se reanimar, interrompeu o príncipezinho. O que quer dizer efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não, isso dá no mesmo para nós, disse o geógrafo. O que nos interessa é a montanha. Ela não muda. Mas o que quer dizer efêmera? Repetiu o príncipezinho. Que nunca na sua vida renunciara a uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer, ameaçada de próxima desaparição. Minha flor está ameaçada de próxima desaparição. Veja o ponto como o pequeno príncipe sempre vai voltando a respeito, propriamente aqui, da flor dele, da proteção que ele tem a obrigação de dar para a sua flor. Veja o quanto é belo isto, o quanto enche o nosso coração de amor, de entusiasmo sobre tudo isso. Ele vai dizer assim, sem dúvida, minha flor é efêmera, disse o príncipezinho, e não tem mais quatro espinhos para defender-se do mundo e eu a deixei sozinha. Ou seja, efêmera é tudo aquilo que às vezes passa rápido. É tudo aquilo que às vezes morre, nasce e morre de modo muito rápido. Infelizmente, às vezes a gente acaba, neste mundo, se preocupando tanto com as coisas efêmeras e às vezes acaba também esquecendo das coisas que são eternas. Aquilo que propriamente o geógrafo queria demonstrar como sendo eterno, eram coisas da Terra. Mas a própria nossa vida, que às vezes a gente defende de tal modo, é algo também que é considerado efêmero em comparação com aquilo que é eterno. E ele vai dizer assim, Foi seu primeiro movimento de remorso. O pequeno príncipe teve um remorso agora, ele depois que saiu de casa, depois que foi percorrendo os planetas, ele começou a se dar conta de quê? O pequeno príncipe começou a se dar conta que ele tinha abandonado aquilo que ele amava, ele tinha abandonado a flor. O que me aconselha a visitar? Perguntou ele, já que o homem era um geógrafo. O planeta Terra, responde-lhe o geógrafo, goza de grande reputação. E o príncipezinho se foi pensando na flor.